A Clínica da Dor, em Alfenas, no sul de Minas, que fica no prédio da Santa Casa, trata pacientes que sofrem de dor crônica, como é o caso da jovem Carolina Arruda, moradora de Bambuí e que tem neuralgia do trigêmeo, considerada a pior dor do mundo. Acompanhe a reportagem e veja como funciona o local. Desde 2014, a Clínica é um centro de controle da dor na Santa Casa de Alfenas. São atendidos por mês cerca de 300 pacientes. No prédio do Centro de Oncologia, desde 2017, o local trata pacientes com dores crônicas. O doutor Carlos Marcelo, responsável pelo tratamento da jovem Carolina Arruda Leite, que sofre da pior dor do mundo, explicou a nossa reportagem quais tratamentos são oferecidos na Clínica. A maioria absoluta dos pacientes tratados na Clínica tem dor não oncológica, seja dores músculo-esquelétricas, como dor lombar, lesão de quadril, lesão no joelho, e seja dores neuropáticas, causadas, por exemplo, como a neuralgia do trigêmeo, neuropatia pós-herpética, dor no membro fantasma, quando o paciente tem amputado o membro, e pacientes com dores disfuncionais, atualmente chamadas de nocipláticas, como fibromialgia e enxaqueca. A Clínica da Dor é multiprofissional e multidisciplinar, além de ser um centro de ensino e pesquisa, em parceria com a Universidade Federal de Alfenas, a Unifal. Hoje ali nós temos um programa de residência médica, em Minas Gerais a gente só tem dois programas, aqui na UFMG, nós recebemos dois médicos residentes por ano, pode fazer medicina da dor, anestesiologista, neurocirurgiões, ortopedistas, e quem tem formação em neurologia clínica e clínica médica. Então esses profissionais se especializam ali durante mais um ano, através de um programa oficial de residência médica. A mineira Carolina, de 27 anos, foi internada nesta semana na Santa Casa de Alfenas, para tentar diminuir as dores da doença dela, Neuralgia do Trigêmeo Bilateral, que afeta o nervo trigêmeo, responsável pela sensibilidade do rosto. Além da internação, um segundo passo do tratamento de Carolina poderá ser a realização de uma cirurgia de radiofrequência ou a implantação de uma bomba de morfina no corpo. Se o tratamento não der certo, ela decidiu pelo suicídio assistido na Suíça. Foi a decisão mais difícil e ao mesmo tempo a mais clara para mim. Mesmo com o apoio da minha família, de todas as possibilidades de uma vida feliz, a dor constante, ela transformou a minha vida num verdadeiro tormento. Hoje é um centro de dor conhecido e reconhecido no Brasil e fora do Brasil como referência em tratamento de dor, assim como outros centros no Brasil. E a gente deseja que no futuro, logo, logo, existam muitos outros.